Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal lado doce e a receita de hoje é para comer sem culpa pessoal bem legal né um bolo de banana com aveia não leva açúcar não leva farinha de trigo e não leva leite bem legal bem saudável e fácil de fazer vamos começar então então eu começo no liquidificador batendo quatro ovos estando bem batidos eu adiciono aqui duas colheres bem cheias de margarina sem sal derretida e agora acrescento quatro bananas cortadas em rodelas a banana quanto mais madura for fica mais docinho o bolo tá bom gente quem quiser pode adicionar também canela em pó a gosto tá bom é opcional e agora com o liquidificador em movimento eu acrescento duas colheres de sopa de cacau estou usando cacau cinquenta por cento também estou adicionando 120 gramas de uva passa e agora estou acrescentando 120 gramas de aveia em flocos finos se você não tiver aveia em flocos finos finos pode ser aveia em flocos mais grossos também que dá certo tá bom e agora vamos bater até triturar bem e a gente obter uma massa bem homogênea e vai ficando assim gente olha uma massa bem grossa e pronto gente adiantei o vídeo desliguei o liquidificador e estou acrescentando uma colher de sopa de sopa de fermento em pó e aí eu não vou bater gente olha presta atenção que eu tô utilizando a função pulsar tá bom umas três vezes só para misturar não se deve bater depois do fermento tá bom e aqui eu tenho uma forma de 25 cm de diâmetro ela está untada somente com margarina tá agora eu transfiro a massa a massa para essa forma o forno já está pré-aquecendo para quem utiliza forno elétrico 170 graus e forno convencional a gás 180 graus e vai ficar durante aproximadamente 45 minutos ou até que a gente fazendo o teste do palito desse jeito o palito saia limpinho tá bom pronto já assou eu já esperei esfriar e agora eu vou desenformar e depois eu vou cortar para vocês verem como que ficou e agora eu vou cortar essa massa por dentro o nosso bolo de ponta cabeça vou desvirar ele e olha aí o resultado final gente olha ficou bonito né bem saudável bem legal agora eu vou cortar para vocês verem por dentro e olha aí gente incrivelmente esse bolo nem parece que não foi açúcar fica super docinho fica uma delícia gente olha a massa que legal bem saudável para comer porque tranquilamente que só faz bem tá bom e é muito muito gostoso viu então essa foi a nossa receita rapidinha e deliciosa de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você ainda não for inscrito no canal se inscreve para não perder nada que a gente posta aqui tá bom e a gente se encontra então no próximo vídeo com mais coisa gostosa aqui no canal lado doce muito obrigada pessoal fiquem todos com deus tchau tchau gente tchau 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 t